Música Olá pessoal, estou vindo aqui para falar do servidor de host, eu abri o servidor, está alugado para quem quiser na Steam aí E a diferença é que não vai ter wipe, tipo, o servidor fica pesado, então a galera dá wipe E quando acontecer isso aí, o pessoal joga e depois para de jogar, daí o servidor fica pesado e fica cheio de casa por aí espalhada Então é só eu pegar e destruir as casas, estou dando backup de uma em uma hora, salva o mapa, o inventário, então Pode dar uma travada ali dificilmente, você vai perder algum item Se der hacker ou alguma coisa do tipo, é só avisar que eu volto para uma ou duas horas antes de ter acontecido qualquer coisa do tipo E a diferença aqui é que as C4 estão limitadas, você não vai poder craftar as C4, a única coisa que está limitada é que elas só vão dropar no airdrop Que é aquele aviãozinho que passa e solta Então vai ser bem difícil alguém invadir a sua casa, porque no modo normal o negócio é C4 em qualquer lugar, você constrói e no outro dia já foi roubado Eu vou mostrar aqui ó, vou dar um... Estou no server console Aqui é um pessoal, taco host mais mais mod Barra help ó Tem os comandos padrões Dá para dar share na porta Barra starter Barra starter Para pegar o machado lá e a cama O airdrop vai vir uma pistola também Está modificado e dá para fazer outras modificações em breve Inicio ontem, dia 29 Praticamente só tem um clã do RG São 3 ou 4 pessoas, eles estão jogando mais ou menos por aqui nessa indústria Então não tentem, se for iniciar não passa muito por aqui agora Que eles vão acabar te matando Então é isso ai, fiz a jogar é só entrar Eu posso colocar aqui de dia, para você que vem iniciando ai, eu coloco o seu vídeo de dia Para conseguir jogar melhor Então é isso ai Lembrando que não vai ter wipe Como acontece no server Eu joguei já enquanto servidor Que sempre que desconectava Ou a casa era roubada pela quantidade de T4 que tem no jogo E a facilidade de fazer Ou o servidor reiniciava porque Os ODMs construiam muita coisa e ficava lag Então vamos lá O IP vai estar ai na descrição Pode entrar ai Chama o pessoal Que tem 50 slots Dependendo ai A gente aumenta Não vão banir ninguém Por nada assim Pode matar qualquer um Só tente não matar muito os caras sem item Que eles não vão ter nada mesmo Porque você também não deve gostar de ficar morrendo Quando eu inicio o jogo Então é isso ai Quem quiser ai vai estar na descrição Ah e só lembrando Eu to jogando como player Então se você mexer pode meter bala Só se eu for teleportar um player Ou alguma coisa do tipo Que a pessoa buga bastante no meio das rochas Que o airdrop Não é muito instável Ele cai meio bugado as vezes E os cara entra numa pedra ai Que não da pra sair Ai eu tenho que teleportar E nesse momento você não vai conseguir me matar Porque eu vou estar no modo de admin e eu não morro Mas fora isso ai Tudo normal Nenhum tipo de item favorável a mim To jogando ai com 2 ou 3 2 ou 3 pessoas Então é isso ai E aí E aí E aí